Olá pessoal, um vídeozinho aí, vim aqui fazer um serviço, iniciar um serviço, roçar um anjo aqui, esse aí roçar aqui, eu botei, botei a cachorrada aqui ó, botei colete a bolinha aqui no pézinho de maracujá, agora são exatamente 3 e meia da tarde, botei eles aqui ó, a pessoa da rastra aqui tá subindo no rastra aí ó, subindo aí na batida, aquele bolinha, aquele roçada aqui, o rastro tá bom, o rolete também, a pessoa da batida é bom, os outros cachorros tão presos, só o rolete, a bolinha e a rainha, tão solto aí Procura Não ia nem fazer vídeo, mas aí a cachorrada começou a fazer, começou a dar rastro aqui, fazer um vídeo ver o que vira né Ei rolete, chega O rolete tá diferente da bolinha, tá pra um lado, a bolinha tá pra cá e o rolete tá pra cá, pra cima, o rolete tá mais certo, provavelmente ele arrancará lá, a bolinha tá fazendo o trajeto todo, ele já sabe mais os atalhos Aquele último vídeo turma, rolete, o rolete ele engarrachou dentro do buraco, deu um pouco de trabalho pra tirar ele lá, eu acho que ele começou a machucar ainda Mas tá animado no rastro Cadê a bolinha? Chegou Olha a curtinha que ele tá comendo aqui ó, maracujazinha É na porta de casa Cadê? 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 Passando pra vir aqui direto Próximo de uma estrada, moto Cavando Caramba Cadê o ronete? O leite parece estar batendo na quadra Estamos lá no topo do morro Não posso ir lá Porque se espanar Passando a estrada ali Tem que correr lá para a estrada Quase não dá para escutar o latim Só a bolinha que está para o outro lado O bolete está mais O capim A bolinha está mais para o juquira A tendência do rolete tirar é maior O rolete está aquado Espera aqui, por favor Esse espanar vem para o rio ali Viu o rio ali Vou fazer a filmagem dela na estrada Passando correndo para vocês verem Ela cair na água O rolete está aquado Espera a bolinha lá para Está latindo diferente Acho que foi devido Quando ele se engarrachou lá No buraco Deu uma machucada nele Creio que está aquado A hora que a bolinha chega lá espanha Quer ver a minha lática o rolete O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou lhe soltar a Madonna Vou mandar ela Ela ajuda o rolete lá Rê aí, rê aí Continua no rastro ali Tirando muito Pensei que tinha quadro, o rolete estava quadro Não estava quadro não Mandei a Madonna lá Olha pessoal, maracujazinho aqui A bicha comece daqui Alguém conhece aí Aí vai caindo, amadurando E eles vão comendo Fica bom Para quem gosta de espera Não é meu caso, né? Continua no rastro aí, né cachorro? Vamos ver o que vira Creio que ela vai tirar essa daí Cadê a bolinha? Chega A bicha . 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 Que eu falei Que ele enganchou Na coação Lá no buraco aí Deu trabalho pra tirar ele Estão trabalhando os dois juntos Os três, né? Que a Maduro não tá lá junto também A rainha não tá lá não Cadê o rolete? Rega! Cadê? 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 A tria deu uma esfriada O cachorro não desistiu não Passando um ali Mas é o Raivoso Aô galera Levantou bacana aí Pro pé da rainha Creio que ela vai descer Só dar uma volta ali Descer pro Pro rio Pro pé da rainha Tarde, viu galera Trilonga Vou correr aqui porque ela está na estrada Vou filmar aqui pra vocês verem Passou já Pra água já Cachorro já passou Corre calado esse pidor A água aqui ó Rainha vem no rato Deu tempo não turma Deixa a viagem Rainha vem matando Vai cair na água Vai cair na água agora Vou ter que cair na água Juntos ainda Quase sete horas Seis e tanto Olha a rainha passava Dá uma olhada aí galera Passou o raivoso primeiro E agora a rainha Cachorro já está tudo batendo na água Olha o raivoso aí galera Cachorrinho ia ficar magno Estava na frente de tudo Ele era o da frente É que essa bicha aqui Já caiu um monte de vez aqui Os outros cachorros Ficou pra trás Só os dois que veio Só a rainha ele Apenar um pouquinho mais Eles aqui Pra você dar uma observada aí Aqui é difícil Difícil, difícil Aqui só um Vem ver A bicha é danada Cai na água aqui Ela estava bem adiantada Dos cachorros O raivoso que viu ela primeiro Cadê ela rainha? Cadê ela nega? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela nega velha? Cadê ela rainha? Procura Cadê ela? Cadê ela rainha? Cadê ela raivoso? O raivoso corre calado O cachorro ficou rodado Vocês tiram muito no rastro Eu creio que isso daqui pode ser outro aqui que a rainha tá tá triando e a bolinha mais o avô dele tá triando o outro porque ele não desceu na corrida só desceu a rainha e o raivoso ali o raivoso foi o primeiro da frente aqui essa bicha é lisa viu que dificilmente a gente vê ela valeu aí turma é galera já é bem tarde aqui mas a rainha bateu na água aqui rainha o raivoso e a sereia tabulei os outros cachorros não veio não os outros cachorros não veio de jeito nenhum tá até escuro aqui já ficou pra cima se esse outro bicho acuado lá se ficou com outra lá no buraco não desceu não só a rainha o raivoso desceu bateu bateu aqui galera aquela argura do rio aí achei não viu aqui já é a quarta vez que ela faz isso ela já tá escaldada aqui sozinha aqui não faz nem faz nem efeito mas é isso aí galera valeu aí até o próximo vídeo